Investe no teu site. Se você tem tempo de construir a reputação, divulgar o nome dele, o endereço dele, reforçar que sempre aquele é o teu canal. Com o tempo, cada vez você vai depender menos de classificados. Porque você está trabalhando a tua loja virtual. Redes sociais continuam em paralelo. É normal. Instagram, não sei o que. Sempre apontando para o teu site. Sempre apontando para o teu site, para a tua loja virtual. O cliente vai ter a experiência dentro da tua loja virtual. Com N fotos, 20, 30 fotos por carro. Fotos grandes que o cara clica, amplia, pesquisa rápida. Uma série de coisas que ele vai estar dentro do teu ambiente. Ele vai estar na tua casa. Se você acredita que o classificados, se o lojista acredita que o classificados é a solução para ele, ele está enganado. Por quê? Porque ele está, eu já vi muito lojista fazendo anúncio e apontando para o classificados. Ah, confira aqui o meu estoque dentro do, sei lá, site X, classificado X. Cara, você está jogando o cara para os lobos lá, você está entregando na mão do inimigo. Não dá, né? Então, a loja precisa tomar esse cuidado, né? Entender da importância que é ter um site próprio, né?